Muito bom ter você aqui novamente com a gente. Eu me chamo Júnior Faci e essa é a Talk Plaza. A Talk Plaza foi criada para conectar pessoas e empresas do segmento plástico e trazer muita informação de qualidade, informação relevante para você. Hoje o nosso tema vai ser sobre dureza. O que é dureza? Como é medido dureza em elastômeros, em termoplásticos, em plásticos? Quais são as escalas? Como isso é feito? E eu acho que é um tema que muito o pessoal tem nos perguntado na rede social e a gente quer trazer agora para você, um pouquinho aí para você entender como é que funciona normatização, os conceitos, equipamentos e tudo mais. Antes de começar o vídeo eu queria pedir para que você que nos assiste, nos segue e que está nos patrocinando de alguma maneira. Deixe o seu joinha, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo se você acha que é interessante e aí você vai estar ajudando muito a divulgar o canal e levar essa informação para mais pessoas. Bom gente, pelo conceito da engenharia de materiais, o que é dureza? É a capacidade que os materiais têm de riscar ou de penetrar outro material. Então, esse é o conceito de dureza para materiais sólidos. Na década de 20, Albert T. Schor, ele era um fabricante de equipamentos, ele inventou o equipamento de medição que a gente tem hoje e conhece como durômetro. Aqui, eu vou colocar uma foto de um durômetro de bancada, está vendo? O que é o durômetro? Na verdade, o durômetro é esse equipamento que mede por penetração, você tem um corpo de prova, aí você tem uma agulha que vai penetrar esse corpo de prova e conforme ele vai penetrar, ele vai te jogar para uma escala que geralmente é de 0 a 100. Essa escala da Schor é 0 a 100. A normatização que segue as medidas está embaixo da STM D2240. Essa STM diz exatamente quais são os procedimentos que você tem que fazer para medir a dureza de materiais plásticos, de termoplásticos. Inclusive, tem essa escala aqui, vou colocar aqui na tela para vocês, essa escala você vê que tem a escala para termoplásticos e borrachas e elastômeros, é a escala Schor. Então, a gente vai falar dessa escala Schor. Além do durômetro de bancada, você também tem esse equipamento aqui, que é um durômetro de mão, né? A gente, é um durômetro manual que geralmente o pessoal também usa. Eu acho que ele é interessante para quando você precisa realmente tirar alguma dúvida na hora ali, se o material está muito fora de dureza. Mas eu geralmente não recomendo muito o uso dele para realmente estabelecer a dureza do material. Por quê? Porque você tem que realmente ter um corpo de prova, você precisa seguir uma padronização para que você realmente consiga fazer a agulha entrar em um corpo de prova de um tamanho correto. Então, a STM diz o tamanho correto do corpo de prova. Eu tenho alguns corpos de prova aqui, mas só para vocês terem uma ideia, né? Você tem que formatar um corpo de prova, ele tem que ter uma espessura correta, tem que ter um tempo, então, por exemplo, você tem que fazer um corpo de prova, ele tem que ter um tamanho correto, ele precisa ficar em banho-maria. Então, você tem que fazer o corpo de prova, deixar ele em banho-maria, porque ele tem que atingir 24 graus normal, assim, em temperatura ambiente, para que depois desse corpo de prova você faça alguma medição e você possa medir em vários pontos desse corpo de prova. O durômetro de mão é ruim, acaba a utilização dele, porque você imagina, você tem uma peça redonda, aí você pega um durômetro, né? Que tem a agulhinha e cada ponto que você medir, né? E depende muito da pressão da tua mão e tudo mais, então ele sai um pouco fora, tá? Na escala Chor, a gente tem praticamente 12 escalas, né? Então, a gente tem A, B, C, D, a gente tem várias. As mais utilizadas para os elastômeros e para os termoplásticos é a Chor A, a Chor B e a Chor D, né? Praticamente, a gente está falando dessas que são mais comuns, né? Você tem a 00 para quando é abaixo de 10, então eu peguei alguns corpos de prova aqui para vocês terem uma ideia. Materiais muito macios, assim, tá vendo? Muito elásticos, né? A gente já cai na escala B, então aí seria B00, B40, que são materiais muito moles, né? O normal, né? O normal, assim, grande parte dos materiais plastificados ou elastômeros termoplásticos, eles estão geralmente na escala A. A escala A seria para materiais que já têm uma certa flexibilidade e ele vai ter desde o A10 até praticamente A95, né? Aí você fala, João, mas você falou que vai até 100? Sim, vai até 100, mas quando você está passando de 95, a gente já considera para materiais rígidos, tá vendo? Então, para materiais rígidos, a gente já entra na escala D, né? Então, até 94, 95 A é considerado ainda Chor A. Por quê? Porque o 94, 95 já tem a covalência dele em 40 D. E a escala D é usada para materiais rígidos, né? Então, que geralmente você tem materiais rígidos que vão até 80, 85, já cheguei a ver, mas eles são materiais bem mais rígidos. Então, praticamente, a escala B são para materiais muito moles, muito moles, sabe aqueles materiais para fazer palmilhas, como eu mostrei? Os materiais plastificados vai de 10 a 95 e acima de 95 a gente já entra na escala D, que começa geralmente com D40 e vai até mais ou menos D80, tá bom? Aqui foi um pouco da explicação aí para vocês sobre dureza de materiais, né? Dos materiais termoplásticos. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo. Deixa aí, por favor, o seu like, o seu joinha. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aqui realmente para colaborar, para ajudar. Qualquer dúvida, qualquer informação, eu vou deixar os meus telefones aqui embaixo do vídeo. Nos sigam nas nossas redes sociais e eu quero agradecer muito por você estar prestigiando a gente, tá bom? Até o próximo vídeo. Um grande abraço.